O trabalho da Defesa Civil é orientar quem mora perto de rios, como meia-ponte que atravessa Goiânia. Ao perceber que o nível do rio esteja próximo do transbordamento, o primeiro passo é que procure uma área, um lote, um terreno mais elevado, esteja em um local de segurança e ligue no número 153, que aí nós mandamos a equipe da Defesa Civil até o local e prestamos ali todo o apoio necessário para essa população, caso haja necessidade. Os bairros que mais preocupam nessa época do ano são a Vila Roriz, Caissara, Vila Monticelli e Negrão de Lima, justamente pela proximidade com o meia-ponte. A água sobe muito rápido e pode não dar tempo de escapar. A partir do momento que começou a entrar na casa, então já sai imediatamente, não espere atingir ali 50 centímetros, 1 metro, porque isso pode aumentar rapidamente e não dar tempo de correr mais. Em períodos de seca, o nível da água aqui do rio meia-ponte, onde eu estou, fica mais ou menos ali onde a gente vê aquela correnteza passando. Por causa da quantidade muito grande de chuvas, a água, é claro, vai subindo. Essa régua é colocada aqui para medir justamente esse volume de águas. Hoje está aqui em 5 metros e 20. A falta de chuva ou a pouca chuva de quarta para quinta colaborou para que essa água reduzisse, para que esse volume reduzisse. O pessoal fala que ontem tinha água aqui em cima e a gente percebe mesmo, está tudo bem molhado. Ontem o volume era maior, aproximadamente 5 metros e 45 centímetros. A água cobre os caules de árvores e a correnteza é muito forte. Nesse local onde nós estamos aqui, é possível observar que o rio extravasou. Ele saiu da caixa e já chegou alagando aqui, próximos às casas aqui no setor balneário meia-ponte. De agora em diante, as chuvas devem ser mais tranquilas, sem temporais. Isso deve reduzir o nível dos rios. Depois de tanta chuva no norte e nordeste goiano, na parte do Vale do Araguaia, muita gente desabrigada, ilhada. E aqui em Goiânia também uma situação de preocupação. Agora para os próximos dias, a partir de sábado para domingo, sim já sábado, esse bloqueio atmosférico vai contribuir no Brasil, tem um bloqueio atmosférico. As frentes frias não vão avançar, então vai contribuir para a não formação de nuvens de chuva. E com isso vai favorecer que gradativamente o nível dos rios desçam.